Fala pessoal, beleza? Eu sou o Lando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos aí fazer a limpeza e lubrificação aqui das canaletas do jeito certo. Então já separa aí, tá? Eu tenho aqui um Vonix Sintra, mas você pode usar um qualquer PC, beleza? Qualquer coisa que possa servir aqui para você fazer a limpeza das pestanas aqui, as canaletas, tá? E você vai precisar também de um silicone spray. Você vai precisar também de um paninho de microfibra e um cartão, alguma coisa que você possa utilizar para encaixar com o pano que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. Nando, posso usar grafite? Olha pessoal, grafite é uma coisa que a gente usava antigamente. Ainda existe, existe inclusive no formato em spray, tá? Não é errado, mas eu acredito que vocês vão se surpreender com o silicone. Vou aplicar aqui o Sintra, vou aplicar ele aqui, não se preocupar, um pouquinho aqui, em toda a parte onde o vidro vai encaixar. Vou aplicar um pouco no pano. E agora sim. A gente vai colocar o cartão assim, pode até dar umas duas voltas, mais grossinho. Eu vou passar aqui nas pestanas, tá? Então eu vou fazer a limpeza aqui, ó. Com cuidado, ó, já está saindo preto, ó. Nem comecei, ó. Olha só pessoal, o que tem de sujeira. Agora eu vou passar. Para secar, né? Só para tirar esse excesso. Vamos aí, a fazer a aplicação agora, do silicone em spray. Ele está escrito aqui, é... Aplicações, ó. Recomendado para painéis de veículos, canaletas de vidro. Tá vendo? Aqui, ó. Canaletas de vidro. Então a gente vai fazer o quê? Vai chacoalhar bem ele. Paguei no Mercado Livre, se não me engano, 27 reais ou 28. Mas eu deixo aí exatamente o quanto eu gastei. O que a gente vai fazer? Vai chacoalhar bem ele, né? O produto. E a gente vai aplicando. Desse jeito. Não precisa exagerar, tá? Aplica. Vai aplicando em toda a volta aqui, tá? Então nós vamos subir, parar aqui na metade. E vou aplicar mais um pouquinho aqui, ó. Tem gente que não faz isso, mas eu prefiro, tá? Cuidado só aqui na beirinha. Já vem limpando o excesso, principalmente se você estiver em surfilme, tá? Agora a gente vai subir e descer ele algumas vezes, tá? Faz isso umas quatro vezes. Cinco. Que é pra ele pegar todas as partes que o vidro encosta aí. E muito importante aqui no final também, o assentamento do vidro. Para que ele encaixe ali também. Muitas das vezes o vidro acaba não descendo porque enrosca. E é justamente por conta do atrito, né? E aqui você reduz bastante o atrito. Para aqui na metade. Pega um outro pano. Ou se aquele pano ainda estiver limpinho de um lado, você vem, limpa, ó. Tá? Faz a limpeza aqui do vidro. E pronto. Você vai fazer isso para todos os vidros, né? No meu caso aqui, os quatro vidros. E pronto. Já está feito o trabalho de lubrificação e proteção aí das canaletas. E aqui pode ser que eu sane algumas dúvidas que você deve ter aí, ou surgir daí. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Bom, isso vai depender muito da sua região. Onde você anda, qual o carro, quanto você fica com o carro na rua, enfim. Mas eu recomendo fazer esse trabalho aqui pelo menos a cada seis meses. Se você pega um trânsito mais pesado, se você sai todos os dias com o carro, tá? Na cidade grande. Ou então, também, mesmo que você ande pouco, mas você está aí no interior. Regiões que são... Que tem mais pó, né? Ruas de terra, enfim. Mas se você ver que tem muito pó por aqui, aí a recomendação é que você faça aí a cada três meses, pelo menos, tá bom, pessoal? Porque desse jeito você estará prolongando bastante a vida útil aí, inclusive, do motor elétrico aqui. Que com o tempo de tanto ele forçar, ele pode vir a queimar. Ou então, até forçar demais a sua bateria aí. E aí, reduzir a vida útil como um todo. Não é nada demais, mas um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente sempre ganha. Gostou desse vídeo? Então já deixa o like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dúvidas? Deixe nos comentários, que assim que possível irei respondê-las. Muito obrigado e até a próxima.